Fala galerinha do Rostroplugames e galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e o comentário. Bem galera, nada mais, nada menos, todos vocês já estão sabendo aí que o equipamento único de Goku e Bardock e os Invencíveis está para chegar agora em novembro, tá? Então é bem possível que eles vão chegar aí um pouco antes do Legends Festival, tá? Já dando prenúncio do que está por vir, tá? E a notícia não é nada boa galera, esse formato de banner aqui já dá a entender o que nos espera aí no Legends Festival e é óbvio galera que acabou dando certo aí no final das contas, bem provável, lembrando que é apenas rumor, mas cara, já pode se confirmar aí, é um rumor, não dá para confirmar 100%, mas as possibilidades já são grandes aí para o primeiro banner já espoliado aí da primeira parte do Legends Festival E o pessoal já acredita agora fortissimamente na unidade Piccolo e Gohan Suite chegando aí, Beast Gohan e Orange Piccolo chegando aí na primeira parte, tá? O Toshi parece que está acelerando o processo, é bem provável que ele já está sabendo dos spoilers e se tudo correr bem, a notícia não é boa Como assim RD? Como a notícia não é boa, velho? Orange Piccolo e Beast Gohan está chegando na primeira parte do Legends Festival, anime-se Nem tanto galera Aparentemente ali, segundo alguns rumores da comunidade, há possibilidade desse banner aqui ser como o banner do Goku e Bardock Suite, ou seja, ser um banner único, tá? Eu chamo aqui no canal de banner único, tá? Então, tipo assim, se for realmente um banner único, o que faria sentido pela unidade que eles são, se bem que eles lutaram junto lá no filme, então também não faria sentido Enfim, se for um banner único, aí ferrou Porque nós sabemos que o banner no formato de Goku e Bardock e os Invencivers é um banner completamente, praticamente impossível de conseguir pegar personagens, tá? Então a notícia não é nada boa e é muito preocupante, tá? Então o pessoal já deu uma desanimada aí, há umas discussões ali, o pessoal está rezando para que não seja um banner único Porque se eles vier, tem que vir como banner LF normal, cara Mas assim, vendo pelo modo de vista empresarial, cara, seria genial se o Toshi fizesse isso Porque ele, cara, imagina quantas gemas ele não ia vender Porque aquele formato de banner do Goku e Bardock nunca mais voltou de tão difícil que era, cara Agora imagina um Moran e Piccolo e um Beast Gohan como formato de banner único Mano, praticamente ninguém vai conseguir dar skip nesse banner E véi, todo mundo zerado de gemas Mas no primeiro dia, todo mundo vai hypar, mano A maioria vai estar sem gemas, porque mesmo que anuncie eventos no Legends Pass Vão até se juntar gemas, e já foi E todo mundo hypa mais no primeiro dia Então, há perigo chegando aí, galera Então assim, vamos esperar Mas, segundo algumas pessoas ali, os comentários Na comunidade aqui, há medo Medo, não estou falando com certeza Mas há medo que o banner de Gohan e Piccolo seja um banner único Lembrando que eu chamo banner único Banner no formato do Goku e Bardock Se for um banner único Deu ruim E aí E aí E aí